A Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, a Ascatur, vai realizar neste sábado, dia 17, a Feira de Adoção e também a Cão Minhada, em prol dos animais que estão em situação de rua e que buscam um novo lar. Segundo os organizadores, a Cão Minhada deve iniciar às 9 horas da manhã no Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, e finalizar às 11 horas da manhã no restaurante Tô Aqui na Praia. De acordo com o vice-presidente da Ascatur, Vitor Oliveira Vasconcelos, é a primeira vez que um evento dessa magnitude acontece em Capitólio. O evento pretende criar um momento de recriação e troca de experiências entre tutores e animais. Bem, além de reunir tutores responsáveis para dar o exemplo e incentivar a adoção dos animais abandonados, o evento irá realizar um levantamento de quantidade de animais que necessitam de castração. Lembrando que amanhã também, né Edgar, tem aquela questão do meio ambiente ali, do movimento Renova Capitólio, em prol da orla ali da cidade, que também será realizada amanhã, sábado, né, pela manhã. Sábado, é verdade. Essa, a Cão Minhada, é um dos atrativos de vários outros que serão realizados amanhã na orla de Capitólio. Questões voltadas para o meio ambiente, preservação ambiental, recuperação daquele local da orla. Então, haverá um mutirão, né, de pessoas empenhadas, ligadas ao turismo, ao setor empresarial, ao setor de meio ambiente, no sentido de resgatar a orla da cidade. Então, e nesse dia, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, além da Cão Minhada, haverá uma série de atividades ali em Capitólio, no entorno da orla, na entrada da cidade.